Nós temos certos personagens no Silmarillion sobre os quais parece haver muito pouca ou quase nenhuma informação sobre eles, mas na verdade são muito mais importantes do que aparentam. Hoje iremos falar dos irmãos de Finron e Galadriel, Angrod e Aegnor. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par com serem vídeos novos. Bem, como já disse, hoje iremos falar de Angrod e Aegnor, filhos de Finarfin e Aeroen e irmãos mais novos de Finron, irmãos mais velhos de Galadriel. Mas antes, é claro, vamos começar por onde começamos sempre, pelos nomes. O nome paterno de Angrod era Angarato, em Telerin. Aqui Finarfin utilizou a língua da sua esposa, Aeroen, Telerin, pois ela pertencia aos Teleri. Angarato significa Iron Champion, campeão de ferro. Angarato, em Sindarin, é Angrod. Ele também tinha um épse, ou seja, uma alcunha que era Angamaithe, que significa Iron Handed, ou seja, mãos de ferro, pois ele tinha mãos bem fortes. Angarato, em Coenia, seria Artanga. E também em versões anteriores do Legendário, o seu nome foi Anrod. Agora vamos passar para o seu irmão mais novo, a Aegnor. O nome paterno da Aegnor é Ambarato, que significa Champion of Doom, campeão da condenação, da perdição. O seu nome materno é Akanaro, que em Coenia significa Felfire, na tradução brasileira, ferrofogo. Este é um nome profético e que terá a ver, no facto de ele mais tarde, ser valente em batalha. A Aegnor escolheu o nome materno, sendo que Akanaro, em Sindarin, fica Aegnor. E aqui uma curiosidade, Ambarato, em Sindarin, seria Amrod. Noutras versões do Legendário, temos que o seu nome foi Aegnor. Angrod e Aegnor eram filhos de Finarfin, o Noldo e a Erwen, que era do povo dos Teleri. Finarfin era filho de Finuë e da sua segunda esposa, Indys, sendo que a primeira delas era Miriel, a mãe de Fëanor, que morreu a dar à luz. E Indys era do povo dos Vanyar. Finarfin era o filho mais velho, de seguida temos Angrod, depois a Aegnor e a mais nova, Galadriel. Eles pertenciam então à Golden House of Finarfin, pois era uma exceção entre os Noldor, sendo que eram todos loiros. Mas, como podemos ver, eles têm então descendência dos Vanyar, dos Noldor e dos Teleri. Nós já temos aqui um TT sobre Finarfin, o TT 463, sobre Finrod, 448 e também sobre Galadriel, o TT 93. E agora temos aqui os irmãos para completar esta família. Eles tinham uma amizade bem estreita com os filhos de Fingolfin, que eram seus primos, mas era como se fossem irmãos. Quando se deu o juramento de Fëanor, muitos dos Noldor não participaram do próprio juramento. Mas, muitos do povo ficaram com vontade de ir para a Terra-média, sendo que um deles era Fingon, filho de Fingolfin. E com eles estavam Angrod e Aegnor. No entanto, nenhum deles se rebelou contra os seus pais. Como Finarfin acabou por decidir não ir para a Terra-média, os seus filhos seguiram então a hoste do seu tio Fingolfin. Já em Beleriand, Angrod foi o primeiro dos exilados a ir até Menegroth. Ele ia como mensageiro do seu irmão Fingrod. Eles tentaram esta aproximação a Fingol, uma vez que ele era seu parente. A sua mãe, Erwin, era filha de Olwë, que era irmão de Elwë, ou seja, Fingol. O objetivo era Angrod contar a Fingol os feitos dos Noldor no norte de Beleriand. Contar sobre a sua organização, os seus números, a sua força. Mas, sendo sábios, eles decidiram que não iriam contar nada sobre a verdadeira razão de os Noldor terem ido para Beleriand. Nem contar nada sobre o geramento de Fëanor, o fratricídio em Alqualond, nada. Fingol escutou-o e disse Os senhores dos Noldor reuniram-se em Mithrim e lá, Angrod contou sobre as palavras de Fingol. Estas pareceram frias e os Noldor enraiofeceram-se. Karanthir, que já falámos dele no TT 438, Veda, número 15, era o mais rude entre os seus irmãos e não amava nada os filhos de Fingol. Então, este gritou com raiva que não queria que estes andassem por aí livremente por Beleriand a contar coisas que não deviam a este elfo escuro. Angrod, chateado, abandonou o concelho, pois, como disse anteriormente, Angrod não tinha contado nada sobre o geramento de Fëanor, nem nada daquilo que se tinha passado em Valinor antes dos Noldor partirem. Quando os Noldor se dividiram por Beleriand, os irmãos Angrod e Aegnor habitaram as encostas norte de Dorthonion, contemplando Ardgalen. Eram vassalos de Fingrond, que na altura habitava em Tolsyrion. Pouca era a sua gente, pois era uma terra estéril. Mas as terras atrás deles eram uma defesa que Morgoth não iria conseguir passar facilmente. Mais tarde, a verdade começou a soar por Beleriand e Morgoth aproveitou para envenenar um pouco dessa verdade. Círdan, preocupado, temos o TT sobre ele, o TT número 99, enviou mensageiros a Fingol. Na altura, os filhos de Finarfin estavam em Menegroth e tinham ido visitar a sua irmã Galadriel, que habitava lá em Doriath. E então, a Fingol, ao receber estas mensagens, ficou enfurecido, principalmente com Findrod sentindo-se traído. Findrod, não querendo acusar os outros Noldor, mesmo que as coisas fossem verdade, permaneceu calado. Mas Angrod, ainda enfurecido e magoado com as palavras de Karanthir, contou a verdade. E mesmo Angrod dizendo que eles eram inocentes de tudo aquilo que se tinha passado, Melian disse que a sombra de Mandos também jazia sobre eles. Fingol mandou-os embora, mas disse que poderiam retornar e continuam a manter amizade com os filhos de Finarfin e também com a gente de Fingolfin. No entanto, disse que nunca mais iria voltar a ouvir Quenya e a língua não iria ser falada no seu reino enquanto o seu poder durasse. Os Sindarin certamente iriam ouvir as suas palavras e quem não o fizesse seria considerado assassino e traidor. No ano 422 da Primeira Era, Fingolfin, o Alto Rei dos Noldor, pôs em questão o facto de poderem atacar Morgoth, pois, apesar de viverem em paz, ele sabia que enquanto Morgoth fosse vivo, aquela paz seria apenas ilusória, seria algo momentâneo. E também o povo dos Elfes, na altura, estava a prosperar e agora tinham como aliados os homens. No entanto, muitos dos Noldor não lhe deram ouvidos, pois a paz sabia-lhes bem na altura, muito menos os filhos de Fëanor lhe deram ouvidos. Mas Angrod e Aenor eram de opinião semelhante, pois onde eles viviam, nas encostas norte de Dostónion, eles avistavam as Tangorodrim e a ameaça de Morgoth era sempre constante. No entanto, a paz manteve-se por mais tempo. Porém, Morgoth preparava as suas forças em segredo. E no ano 455 da Primeira Era, ele lançou grandes rios de chamas por Argalen. Deu-se então a quarta das Batalhas de Beleriand, a Dagor Bragolac, a Batalha da Chama Rependina. Esta batalha acabou então com o cerco de Angband, que durava há cerca de 400 anos, e foi nessa batalha que Angrod e Aenor perderam as suas vidas. Bem, basicamente é esta a informação que temos no Silmarillion, mas temos um pouquinho mais. Então, vou abordar aqui duas questões, uma para cada um dos irmãos. Sobre Angrod, se vocês repararam na árvore genealógica que eu vos mostrei no início do vídeo, Orodreth não aparece como irmão de Finron, Angrod, Aenor e Galadriel. Aparece como filho de Angrod e Eldalotha. Eldalotha, pelos vistos, é a esposa de Angrod. Ela só aparece uma vez no de Shibboleth ou Fënor, sendo a mãe daquilo que mais tarde seria Orodreth. Eldalotha significa em Quenya, A Elvenflower, a flor alta élfica, e tem também o nome em Sindari, é Delos. Parece não ter seguido o seu marido para Beleriand, no entanto, tem o nome em Sindari. Não sei. Então, nos primeiros escritos, temos Shink, Orodreth, é irmão de Angrod. E foi nisso que Christopher Tolkien se baseou para colocar no Silmarillion. No entanto, o próprio Christopher Tolkien acredita, e temos isso nas versões finais, que a decisão final de Tolkien era que Orodreth fosse filho de Angrod. E como podem ver aqui também nesta árvore geneológica, temos que Gil-galad é filho de Orodreth, neto de Angrod. No Silmarillion, temos que ele é filho de Finrod. E lá está, Christopher Tolkien admite que Gil-galad ser filho de Finrod também é um erro. Houve muitas mudanças em relação a quem é pai de quem, sobre Orodreth e Gil-galad, mas a versão supostamente correta é Angrod, Orodreth e Gil-galad. E vocês podem ver mais sobre esse assunto no TT-121. Algo que também ficou de fora do Silmarillion é a história de Aegnor e Andrath. E quem era Andrath? Andrath era uma mulher da raça dos homens da casa de Béor. Sim, aqui é o único caso onde temos uma relação de um elfo com uma humana. Andrath era filha de Boromir, não o Boromir do Senhor dos Anéis. Ela era tia avó de Beren. Na sua juventude vivia na casa do seu tio Bélemyr e lá aprendeu muito da tradição da casa de Marak com a sua esposa, a esposa de Bélemyr, que era Adanel, também uma sábia. Andrath, em Sindarin, significa Long Suffering, Patient, ou seja, Sofrimento Longo, Paciência. E os Eldar chamavam-lhe também Saelind, que em Sindarin significa Wise Heart, Coração Sábio. A Aegnor encontrou-se pela primeira vez com Andrath perto da sua morada, no lago Tar-Aelluin. E lá viu o seu reflexo na água e apaixonaram-se. Mas, como estavam em tempos de guerra e decorria o Cerca Angband, que durou cerca de 400 anos, segundo a lei dos Eldar, eles não poderiam casar e então a Aegnor teve que se afastar por causa da guerra, mas nenhum dos dois chegou a casar nem a ter filhos. É uma história de amor triste e temos tudo sobre ela relatado no Athrabed Findrond a Andrath, o debate de Findrond com Andrath. Durante o Cerca de Angband, Findrond encontrou-se com Andrath, que eram próximos, pois Andrath era uma sábia e, por vezes, Findrond buscava o seu conselho. No entanto, quando este debate, quando este encontro acontece, Andrath já era idosa, é descrita como sendo old with grey hair, velha com cabelo cinza. Não esquecendo que o Cerca durou cerca de 400 anos, o que para os homens era muito, não é? Lá, eles tiveram uma longa conversa sobre a diferença entre os homens e os elfos, qual o destino dos homens e qual era o papel deles em Arda, sobre a segunda música e também falaram um pouco, então, da história de amor entre Andrath e Aegnor. Este debate é um debate muito extenso, longo e é muito pesado, digamos. Ele está presente no décimo volume do History of Middle Heart, More God's Ring, e há muito dele que podemos extrair, é um debate onde tem informações muito importantes. Eu, mais à frente, irei falar um pouco sobre ele, assim, de forma bem resumida, pois é um assunto que dá, como dizemos aqui em Portugal, dá pano para mangas. Temos muita, muita, muita informação importante para extrair dele. E quem sabe um dia façamos vários TTs sobre os diversos temas que estão presentes no debate, mas lá está, aqui falamos dele porque temos esta questão onde é debatido o romance de Andrath com Aegnor. Mas, nesta conversa com Finrod, Andrath faz uma metáfora usando o nome de Aegnor, Ferfogo, e diz que a chama dele a atraiu e depois ele virou-lhe as costas. E perguntou se as velas, os elfos, têm pena das traças dos homens quando elas morrem. E Finrod perguntou se as traças tinham pena das velas quando estas se apagavam com o vento. A Aegnor não quis mais ninguém e Andrath disse que teria desistido de tudo para ficar com ele nem que fosse apenas um dia. Finrod disse que a relação deles iria ser baseada em dor e tristeza, mas Andrath, retaliando mais uma vez, disse que se teria afastado dele quando começasse a ficar velha. Mas é óbvio que a Aegnor também não iria abandonar assim. Finrod disse que os Eldar vivem de memórias e que durante toda a sua vida, que acabou por ser curta, pois a Aegnor acabou por morrer no fim do cerco, na Aegor Bragolac, que iria viver para sempre com as memórias que tinha de Andrath. Quando se encontraram no lago na primeira vez, numa manhã e na última vez também no lago, em que Andrath tinha como se fosse estrelas no cabelo. E Andrath pergunta que memórias é que ela teria? Para onde é que ela iria e se levaria a alguma memória? E agora, antes de terminarmos, para não terminarmos aqui com um clima triste, vamos só fazer aqui uns cálculos para determinar quais as idades de Andrath e Aegnor. Sabemos que eles nasceram nos anos das árvores, entre 1300, que foi o nascimento do seu irmão mais velho, Findrod, e 1362, quando nasceu a sua irmã mais nova, Galadriel. Os anos das árvores acabaram em 1500, ou seja, nos anos das árvores viveram ou 200 anos ou 138 anos. Fazendo os cálculos para os anos do Sol, um ano das árvores equivale a 14,325 anos do Sol. Fazendo as contas, em anos do Sol, nos anos das árvores eles viveram ou 2865 ou 1976,85 anos. Nos anos do Sol, eles viveram até a Dragor Bragola, que foi no ano 455 da Primeira Era. Ou seja, somando os 455 anos aos dois números que temos, sabemos que quando morreram ou tinham 3320 anos ou 2431,85 anos. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, onde fizemos aqui mais um resumo de duas personagens de O Silmarillion. Por isso vocês já sabem, se ainda não deixaram like, deixem like aí em baixo, comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem seguir através das nossas redes sociais, seguir também o nosso blog e juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde, e também podem seguir as páginas parceiras do canal. Outras formas de nos ajudarem é também comprando livros ou outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou então também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso, e também se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição por hoje. Ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vejo-vos no próximo e um grande beijinho!